Olá galerinha do YouTube, gente eu estou atrás do Chaves e não encontro ele, eu sei que ele foi com a mula sem cabeça atrás da galerinha, gente antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho, vamos atrás também da mula sem cabeça e encontrar onde foi o Chavinho, ele está atrás da galerinha que sumiu, é gente, vamos atrás do Chaves, já cheguei galerinha, cheguei aqui fora agora e nem sinal do Chavinho, vocês sabiam que eu fiquei sabendo pelo seu Madruga que eu ouvi ele falando com a Chiquinha que falou para a puxa do 71, que falou com a Pops que agora tem um zumbi andando aqui na floresta, é, está muito estranha a vila do Chaves galerinha, esse zumbi está colocando medo em todo mundo, sabia? é, está colocando medo em todo mundo, é melhor a gente ficar esperto e ter muito cuidado com o zumbi, galerinha, você também tem medo de zumbi? eu tenho muito medo, isso, 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 olha gente, esse barulho, eu acho que tem um zumbi chegando, gente, é um zumbi, é melhor eu correr galerinha, galerinha, se você quiser saber mais dessa história, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho, vem com a gente, eu vou correndo agora, fui! Olá galerinha do youtube, bem vindo ao canal Eduardo Bogarin, e hoje chegamos com a turma do Chaves, isso mesmo, eu, a Chiquinha, o Kiko, seu barriga, dona Florinda, seu Madruga, Pathy e o Yonho, está chegando no canal, então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho. Vamos Chiquinha, o Chaves está te esperando, vamos menina! Sim papai, eu já estou indo com você, vamos atrás do Chaves na casa. Que estranho, eu acho que alguém está seguindo. É, vamos logo atrás do Chaves. Vamos Chiquinha, está muito estranho hoje. Onde será que o Saci Pererê está? Eu não estou vendo ele. Será que o Saci Pererê foi atrás da mula sem cabeça? É, deve ter ido, porque ele sumiu já faz muuuito tempo. Gente, se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Você viu o que a Bruxa Queca fez com a gente? Olha como que eu fiquei. Eu sou o Curupira e fiquei todo quadrado, parecendo um manicrete. É, olha o meu cabelo vermelho agora, como também ficou quadrado. Gente, vocês viram o Saci Pererê por aí? Se vocês viram o Saci Pererê, deixa aqui nos comentários para eu saber onde ele se esconde. Eu estou atrás dele e não consigo achar. Então galerinha, vem comigo. Vamos atrás do Saci Pererê. Ele deve ter ido atrás da mula sem cabeça, né? Então vamos galerinha. Tchau, tchau e até a próxima. Olá, galerinha do YouTube. Olha, gente, o que o papai fez comigo? Eu fiquei parecendo o Minecraft. É, agora é o Saci Minecraft. Você gosta do Saci Pererê e das historinhas? Então não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Agora vou começar uma playlist nova de amiguinhos e lendas do folclore de Minecraft. Vai ter vários animais, vários brinquedos e muitas coisas dos Minecraft agora aqui no canal. Vai ter o Saci, a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa. Também vai ter o Corpo Seco, o Curupira, a Caipora, a Boitatá, a Yara e muitas outras lendas. A Bruxa Baratuxa, vários desenhos e lendas que vai virar também do Minecraft. E se você tá gostando, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho e vem com a gente. Então não se esqueça, gente, nosso primeiro vídeo da playlist é as lendas em Minecraft. Ativa o sininho, deixa o seu like e vem com a gente. E até a próxima! Olá, galerinha do YouTube! Olha, gente, o que o papai fez comigo? Eu fiquei parecendo o Minecraft. É, agora é o Saci Manicraft. Você gosta do Saci Pererê e das historinhas? Então não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Agora vou começar uma playlist nova de amiguinhos e lendas do folclore de Minecraft. Vai ter vários animais, vários brinquedos e muitas coisas dos Minecraft agora aqui no canal. Vai ter o Saci, a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa. Também vai ter o Cua Pusseco, o Curupira, Caipora, a Boitatá, a Yara e muitas outras lendas. A Bruxa Baratuxa, vários desenhos e lendas que vai virar também do Minecraft. E se você está gostando, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho e vem com a gente. Então não se esqueça, gente, nosso primeiro vídeo da playlist é as lendas em Minecraft. Ativa o sininho, deixa o seu like e vem com a gente. E até a próxima! E... E até a próxima! Olá menina Matilda, então você que veio aqui atrás de ajuda? Não sei não, não sei se poderei te ajudar. Ah, você quer que eu viaje no seu rancho? Eu posso ir se você quiser. Vou levar meus amigos comigo para o seu rancho, o que você acha? Tá bom então, vamos para o seu rancho, ver o que a gente pode fazer e acabar com essas lendas do folclore. Vamos então, vamos nessa! Olá galerinha do YouTube! Gente, eu estou atrás do Chaves e não encontro ele. Eu sei que ele foi com a mula sem cabeça atrás da galerinha. Gente, antes de tudo, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. Vamos atrás também da mula sem cabeça e encontrar onde foi o Chavinho. Ele está atrás da galerinha que sumiu. É gente, vamos atrás do Chaves. Já cheguei galerinha, cheguei aqui fora agora. E nem sinal do Chavinho. Vocês sabiam que eu fiquei sabendo pelo seu Madruga que eu ouvi ele falando com a Chiquinha. Que falou para a puxa do 71. Que falou com a Pops que agora tem um zumbi andando aqui na floresta. É, está muito estranha a vila do Chaves, galerinha. Esse zumbi está colocando medo em todo mundo, sabia? É, está colocando medo em todo mundo. É melhor a gente ficar esperto e ter muito cuidado com o zumbi. Galerinha, você também tem medo de zumbi? Eu tenho muito medo. Isso, 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 isso. Olha, gente, esse barulho. Eu acho que tem um zumbi chegando. Gente, é um zumbi. É melhor eu correr, galerinha. Galerinha, se você quiser saber mais dessa história, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho. Vem com a gente, eu vou correndo agora. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Maria e eu sou a Mula Sem Cabeça. Vocês já conhecem a minha história? Eu vou contar para vocês rapidinho, tá? Quando eu era nova, eu me apaixonei pelo padre da cidade onde eu morava. Mas ninguém queria que eu namorasse com o padre. Então eles me caçaram. E uma bruxa que tinha ali por perto me transformou numa Mula Sem Cabeça. E eu fico aí agora, como Mula Sem Cabeça. E eu tô com medo agora porque a Duda tá prendendo todo mundo. Ela já prendeu o saci já. Aí agora eu tô com medo. Se ela me prender agora, o que que eu faço? Gente, me ajuda, tá? Ahá, te peguei, saci. Agora eu vou atrás da Mula Sem Cabeça. Ou será que o Mula Sem Cabeça mora? Será que é uma Mula na frente? Eu até já estava agora. Ahá, te peguei, saci. Ahá, beaux! Ahá, beaux! Ahá, beaux! Ahá, beaux! Ahá, beaux! Ahá, beaux! A galerinha é o Saty, tá aqui e agora eu vou atrás da mão dessa cabeça na floresta. E deixa lá. Deus, essa floresta é muito estranha. Será que ela tá lá no final? Na floresta dela? Vou lá, mas eu tô comigo. Quando eu achar, ela vai tirar a fedadura. Deixa eu ir. Ah, cheguei na casa da mão dessa cabeça. Cadê ela que assumiu? Não tô vendo ela aqui na casa. Gente, ela passou correndo agora. Eu tô aqui essa mula levada. Eu vou te pegar também. A mula foi protegendo por todas as fazendas da região. E a Buda não cansou. Ela ficou atrás da mula até conseguir. Ela pegou a mula e desfez a maldição. A mula agradeceu ela e foi embora feliz. Peguei a mula, agora eu vou dar a sua ferradura. Vou acabar com essa maldição. Agora eu vou deixar junto com o Safi. Obrigado, amiga, por você ter me libertado dessa maldição. Muito obrigada. Agora eu vou ser livre. De nada, amiga. Tchau. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, compartilha, se inscreve, deixa seu like, tá? Que logo, logo a gente tem mais vídeos pra vocês. Assim que a Duda conseguiu a ferradura e acabou com a maldição, ela foi pra sua casa ficar com a sua família. Duda, vem aqui, filha. Suas primas estão chegando. A Manu e a Maikele. Elas querem brincar com você. Oi, mãe. Ei, minha senhora vai vir. Vou lá trocar de roupa. Vou vestir uma roupa bem bonita. Duda, vem aqui, filha. Suas primas estão chegando. A Manu e a Maikele. Elas querem brincar com você. E aí Assim que a Duda conseguiu a ferradura e acabou com a maldição, ela foi pra sua casa ficar com a sua família. Duda, vem aqui, filha. Suas primas estão chegando. A Manu e a Maikele. Elas querem brincar com você. Oi, mãe. Ei, minha senhora vai vir. Vou lá trocar de roupa. Vou vestir uma roupa bem bonita. Duda, vem aqui, filha. Suas primas estão chegando. A Manu e a Maikele. Elas querem brincar com você. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Maria e eu sou a Mula Sem Cabeça. Vocês já conhecem a minha história? Eu vou contar pra vocês rapidinho, tá? Quando eu era nova, eu me apaixonei pelo padre da cidade onde eu morava. Mas ninguém queria que eu namorasse com o padre. Então eles me caçaram. E uma bruxa que tinha ali por perto me transformou numa mula sem cabeça. E eu fico aí agora, como mula sem cabeça. E eu tô com medo agora porque a Duda tá prendendo todo mundo. Ela já prendeu o saci já. Aí agora eu tô com medo. Se ela me prender agora, o que que eu faço? Gente, me ajuda, tá? Ah, te peguei, saci. Agora eu vou atrás da mão dessa cabeça. Ou será que a Mula é que a Duda mora? Será que ela mora na floresta? Vou atrás dela agora. A Garelinha é o saci. Tá aqui e agora eu vou atrás da mão dessa cabeça na floresta. E deixa lá. Deus, essa floresta é muito estranha. Será que ela tá lá no final? Na floresta dela? Vou lá, mas eu tô com medo. Quando eu achar, ela vai tirar a fede da tudo. Deixa eu ir. Ah, cheguei na caga da mão dessa cabeça. Cadê ela que ela sumiu? Não tô vendo ela aqui na casa. A Mula está protegendo por todas as fazendas da região. E a Duda não cansou. Ela ficou atrás da Mula até conseguir. Ela pegou a Mula e desfez a maldição. A Mula agradeceu ela e foi embora feliz. Eu peguei a Mula e desfez a ferradura. Vou acabar com essa maldição. Eu consegui a sua ferradura. Agora eu vou deixar junto com o safi. Obrigado, amiga, por você ter me libertado dessa maldição. Muito obrigada. Agora eu vou ser livre. De nada, amiga. Tchau. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, compartilha, se inscreve, deixa seu like. Tá aqui. Logo, logo a gente tem mais vídeos pra vocês. Assim que a Duda conseguiu a ferradura e acabou com a maldição, ela foi pra sua casa ficar com a sua família. Duda, vem aqui, filha. Suas primas estão chegando. A Manu e a Maikele. Elas querem brincar com você. Oi, mãe. Ei, minha senhora vai vir. Vou lá trocar de roupa. Vou vestir uma roupa bem bonita. Duda, vem aqui, filha. Suas primas estão chegando. A Manu e a Maikele. Elas querem brincar com você. Oi, gente. Tudo bem? O meu nome é Maria e eu sou a Mula Sem Cabeça. Vocês já conhecem a minha história? Eu vou contar pra vocês rapidinho, tá? Quando eu era nova, eu me apaixonei pelo padre da cidade onde eu morava. Mas ninguém queria que eu namorasse com o padre. Então, eles me caçaram. E uma bruxa que tinha ali por perto me transformou numa Mula Sem Cabeça. E eu fico aí agora, como Mula Sem Cabeça. E eu tô com medo agora porque a Duda tá prendendo todo mundo. Ela já prendeu o Saci já. Aí agora eu tô com medo se ela me prender agora. O que que eu faço? Gente, me ajuda, tá? Ah, te peguei, Saci. Agora eu vou atrás da Mula Sem Cabeça. Ou será que o Mula Sem Cabeça mora? Será que ela mora na floresta? Vou atrás dela agora. Ah, te peguei, Cabeça mora na floresta. A galerinha, o Saci tá aqui. Agora eu vou atrás da Mula Sem Cabeça na floresta. E deixa lá. Deus, essa floresta é muito estranha. Será que ela tá lá no final? Na floresta dela? Vou lá, mas eu tô com medo. Enquanto eu achar, ela vai tirar a floresta tudo. Deixa eu ir. Ah, cheguei na casa da Mula Sem Cabeça. Cadê ela que ela sumiu? Não tô vendo ela aqui na casa. Gente, ela passou correndo agora. Mas aqui só vou me levar. Eu vou te pegar também. A Mula Sem Cabeça é muito estranho. A Mula Sem Cabeça é muito estranho. todas as favelas da região e a Buda não cansou. Ela ficou atrás da mula até conseguir. Ela pegou a mula e desfez a maldição. A mula agradeceu ela e foi embora feliz. Peguei a mula, agora eu vou dar a sua ferradura. Vou acabar com essa maldição. Eu consegui só ganhar tudo. Agora eu vou deixar junto com o Safi. Obrigado, amiga, por você ter me libertado dessa maldição. Muito obrigada. Agora eu vou ser livre. De nada, amiga. Tchau. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, compartilha, se inscreve, deixa seu like. Que tá aqui. Logo, logo a gente tem mais vídeos pra vocês. Tchau. 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 Tchau.